Livro, perfume, roupa, eletroeletrônicos e até sofá e geladeira. Lu costuma comprar mais na internet do que em lojas físicas. Na hora de acompanhar por onde anda a encomenda, costumava se perder nos vários códigos de rastreamento. É um número um pouquinho grande, às vezes você não anota, você não decora aí. Ah, tenho que rastrear, entro de novo lá no e-mail que a loja me mandou, aí verifico, aí vou lá, então você tem que ficar ele voltando, né? A partir de agora, rastrear uma encomenda não vai ser mais problema. Os Correios lançaram um novo sistema que usa o CPF para acompanhar a entrega do produto. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. No ano passado, os Correios bateram recorde na entrega de encomendas. Foram mais de 270 milhões, 26 milhões só em dezembro. Enviado o produto, basta se cadastrar no site dos Correios e pronto. O registro da encomenda fica disponível para consulta por seis meses. Isso é uma facilitação da vida do nosso cliente. A partir desse momento, ele tem em uma única tela todas as informações a respeito das encomendas que ele tem para receber ou para enviar, ou que enviou. E tem mais novidade. Agora, os clientes devem anexar a nota fiscal da encomenda no lado de fora da embalagem ou fazer uma declaração de conteúdo disponível na agência dos Correios, indicando o valor do que está sendo enviado. A medida cumpre uma exigência dos fiscos estaduais e deve dar maior controle sobre o que circula pelo país. Lembrando que os grandes sites com quem nós temos, os grandes e-commerce com quem nós temos os contratos, todos eles já atendiam a essa exigência. Vem muito mais no sentido daqueles pequenos sites que ainda não estavam preparados para isso. E agora, todo mundo já atendendo a essa exigência e todo mundo já enquadrado dentro da normalidade de atendimento da exigência fiscal.